É, meus amigos, hoje contra o Bayern de Munique, o Barcelona jogou como nunca e perdeu como sempre. Eu tô aqui de Barcelona, esse definitivamente não era o vídeo que eu queria fazer. Se for pra escolher um dos dois, qual eu prefiro, obviamente, Barcelona, por inúmeros motivos, dentre eles, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Romário, Neymar, que eu não preciso nem falar. Assim, eu tenho muito motivo pra gostar muito mais do Barcelona do que de time alemão. Alemão é tudo arrombado, 7x1 provou isso. Mas vamos lá, falar aqui dessa pipocada mais uma vez do Barcelona. Barcelona e o Bayern de Munique tinha tudo pra ser um jogaço e, de certa forma, foi, não da forma que eu queria. Primeiro, porque é o confronto que o Messi fez, o lendário gol no Boateng, que o Boateng simplesmente desligou, desativou, ele pegou vírus e apagou. O homem morreu, mas também é o jogo que aconteceu o 8x2. Então, se num momento o Messi tava brilhando, no outro ele tava virando meme, tava virando piada na internet. Assim, hoje existia a esperança do Barcelona voltar a ganhar. Nas últimas quatro partidas entre essas duas equipes, o Bayern ganhou as quatro. Ah, mas calma lá, que agora não. Porque agora com o Lewandowski, que agora com o Rafinha, que inclusive eu vou falar do Rafinha nesse vídeo aqui, agora vai, agora vai. É, não foi não. Vamos lá, pessoal. Hoje, a gente teve, falando nele, falando no Levan, a gente teve a volta dele na Allianz Arena. Já ia falar Allianz Parque, Allianz Parque é o estádio do Palmeiras. Teve a volta dele na Allianz Arena, que é o estádio do Bairro de Munique. O homem passou oito anos lá. Tinha muita gente falando que, nossa, que não sei o quê, blá, 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 e que ele é um 3x2, saiu do time. Mas assim, gente, pra quem já esqueceu, o Lewandowski saiu do Borussia Dortmund, que ele tava lá primeiro, né, pra depois ir pro Bairro de Munique. O cara já trocou um rival pelo outro. Saí do Bairro pra ir pro Barcelona é o de menos, tá ligado? Mas tá aí, a torcida aplaudiu ele, o homem é muito bom de bola, hoje deu tudo errado, mas acontece. Esse vídeo aqui é só o posto de verdade. Se você tá vendo esse vídeo aqui, é nóis, forte abraço, porque o pessoal normalmente só assiste só quando os times bão ganha. Tipo, é Barcelona, PSG, Real Madrid com o gol do Vini Júnior, tá ligado? Se você tá vendo isso aqui, é nóis tamo junto. Bem, enfim, o Lewandowski tá aí, cumprimentou todo mundo, foi aplaudido, o pessoal tava com medo dele ser vaiado lá. Mas, pô, o homem ganhou tudo lá, tá ligado? Já não tem pra que vaiar o maluco. Essa aqui foram as escalações que os dois técnicos entraram em campo hoje. Primeiro, vamos falar do Barcelona? Teristeggen, alemão e o outro goleiro do outro lado? Manuel Neuer, alemão também. Só tem alemão nos gols. Vamos lá, Teristeggen, Christensen e Ronald Araújo. Cadê o Piquet? Tava traindo a Shakira. Condé e Alonso. Não sabia que o Condé também joga de lateral? Vai, o cara é só lateral, eu tô pensando que ele é zagueiro. Enfim, não sabia. Sérgio Busquets, Gavi e Pedre. Pedre hoje deu uma de Gabigol. Vou mostrar isso aqui pra você. Não sai do vídeo. Dembélé, Lewandowski e Rafinha. Primeiro da hora, ver Lewandowski, ó, ver Rafinha e Dembélé juntos, porque normalmente os dois meio que disputam posição. Hoje, o Chávez decidiu jogar com os dois na mesma hora. Acabou que não deu muito certo. Vamos falar a verdade aqui. O Rafinha não foi bem hoje. E do lado dos alemão, o otário, a gente tem Neuer, provavelmente o melhor goleiro que eu já vi até hoje, tá ligado? Pavaro, pamecano, Lucas Hernandes. O Theo Hernandes é melhor, só queria deixar isso aqui. Pra quem não sabe, é o irmão dele, que joga no Milan. Joga muita bola, Deus me livre. Davis, o único canadense que sabe jogar bola. Esse aqui é o único cara que descobriu o futebol lá no Canadá até hoje. De resto, o pessoal tá no basquete, tá nos outros esportes. Kimmich, bom demais. Sabitzer, Sané, não confundir com o Mané, mas também o Mané tava em campo. Miller e Muziala. É um time meio estranho do Bayern de Munique, mas foi o suficiente pra ganhar, porque os caras embaçados, não tem como. O jogo já começa com isso aqui. Roubada de bola do Lewandowski. Ó, o Rafinha pega ali, ó. Rafinha pega. Aí ele vai caçar alguém pra tocar. E ele acha. No que ele acha aqui, eu já falei, opa, opa, vamos ver. Aí o Gávidal passa pro Pedro, que corta a chuta e parou no Manuel Noia. Esse homem defende, hein? Meu Jesus amado. Tá aqui, grande lance. Logo aos oito minutos, não sei se vai dar pra vocês verem aqui. Mas, enfim, o Barcelona começou já dando indícios de que vai dar bom. Qual foi, Josão? A gente vai te dar um viu pica. Dois gols do Lewandowski, três do Rafinha, quatro do Ronaldinho Gaúcho. Eu fiquei empolgado, tá ligado, com esse começo. Depois, o Lewandowski deu uma diga bigol. O homem joga muito? O homem joga muito. Gosto bastante dele. Mas isso aqui, era pra fazer. Ah, não tem vídeo não? Claro que tem. Você tá falando com o Josão. Futebol, respeita a minha história. Vem comigo aqui. O Dembélé. Toca a bola aqui em cima. Não sei se esse é o Gávidal. Acho que é. Olha lá. Dominou, chutou. Nem no gol ele não mandou, mané. Chutou por cima. Todo mundo tem seu dia de Gabriel Barbosa, de Leo Gávidal e de Gabigol, não é mesmo? Enfim, acontece. Tava com dó de fazer gol no ex-clube. Hoje, a lei do ex não funcionou. Depois, a gente tem, de novo, o Lewandowski cabeceado em cima do Neuer. O Neuer sai de um jeito esquisitão, né? Esse maluco é bizarro, ele é grandão, parece um robô. Aqui parece que ele defendeu com a cara, tá ligado? Enfim, baita defesa. Mais uma vez, o Lewandowski dando indícios de que ia fazer gol, de que ia me dar um título de vídeo bom. Mas eu só fiquei na esperança mesmo. Aqui, mais uma vez, não aconteceu. Aí, depois, a gente tem esse lance aqui, que provavelmente vai repercutir um pouquinho, porque isso aqui eu vou mostrar e você comenta aqui embaixo se você achou o pênalti ou não. Já vou falar a minha opinião. Esse aqui é o Dembélé, não lembro quem é o cara marcando, acho que é o Davis. Derrubou, pra mim, pênalti. Pra mim, pênalti. O juiz nem parou pra olhar no VAR nada, tá ligado? Olha só, isso aqui, vou voltar um pouquinho mais. Eu não consegui ver, só se eu ver agora, de primeira aqui, tá ligado? Ó, não tem contato nenhum com a bola. Em compensação, cruzou a perna aqui e derrubou o maluco. Pra mim, pênalti. Juiz não deu. Tá um garfando meu barção, família. Enfim, depois disso, a gente vai pro intervalo. E na volta do intervalo, o time do mal, a manifestação de tudo que não provém dos céus, fez o gol deles. O primeiro gol aqui, ó, Kimmich no cruzamento, Lucas Hernandes de cabeça. Primeiro é importante falar que provavelmente o Lucas Hernandes, ó, o Lucas Hernandes não, o Kimmich, tava envolvido em alguma briga de par, maluco, olha esse olho roxo desse maluco. Que isso aqui, você não tá vendo errado, né? Doideira do vídeo não, o cara tá com o olhão roxo. Mas enfim, levantou a mãozinha, vai lá, ó, levantou, cruzou pra dentro da área, falha da defesa, ninguém marcou, o Lucas Hernandes veio, cabeceou e fez o gol dele. Depois do gol, tem o quê? O José, você errou, você clicou no... não, é outro gol mesmo. O Barcelona viveu ali esse momento de tomar sacode, de tomar 8x2, tá bom que parou só nisso aí. Aí o segundo gol já não foi uma bobeada não, isso aqui foi um golaço. A gente tem no contra-ataque o Sané fazendo um gol que assim, cara a cara com o goleiro, o homem foi frio, o homem foi frio. Vamos lá. Ele sai na corrida aqui, ó, passa na frente dos dois zagueiros, dá só um toquinho de lado, e a bola entra devagarinha. Meu Deus do céu, isso aqui se é eu, eu ia chutar tanto pra fora que vocês não têm nem ideia. Ele foi frio, o homem foi gelado e marcou o gol dele. Agora com a saída do Lewandowski, ele é um dos principais nomes do time. Junta aí, claro, com o Miller, com o Neuer, não preciso nem falar, com o próprio Mané que acabou de chegar. Mas enfim, baita golaço desse homem aqui. Depois, o Rafinha saiu e eu prometi falar do Rafinha, não foi bem hoje. Gosto muito do Rafinha, torço muito pra que ele dê certo, tá ligado? Comprei aqui a camisa do Barcelona, esperando que essa temporada do Barça vai render muito por causa desse cara. Gosto muito de ver jogador brasileiro na Europa, vocês estão ligados, puxa o saco mesmo. Mas hoje, hoje deixou a desejar. Não foi nada muito ruim, tá ligado? Mas também não foi bom não. É que o time todo do Barcelona ficou meio a merda, né? Depois, a gente tem o Pedri, no grande momento, o Gabigol. No momento, meu Deus do céu, como que você não fez isso? Vem comigo! O próprio Pedri, tabela aqui com o Lewandowski, que deixa ele muito sozinho. Aí você olha isso aqui e você fala, como assim? Ele vai fazer, não tem como perder. Chutou aí, na trafa fora. Coisas que o Gabriel Barbosa com certeza faria. Enfim, pessoal, como eu disse no começo, o Barcelona jogou como nunca, perdeu como sempre. Tava torcendo por esse time, mas eu nunca tenho um dia de paz no futebol, não é mesmo? Já não basta passar raiva com o Vasco. Amanhã, a gente tem PSG jogando contra ninguém. E eu espero que o Neymar faça 35 gols, o Messi mais 12 e que o Mbappé quebra a perna. É nóis, muito obrigado por assistir isso aqui até o final. Um forte abraço.